Sou filho do ex-vereador Celso Aquino de Beiros, que é então ter parte dessa Câmara Municipal e vim falar um pouco da ditadura militar, porque dentro da ditadura militar eu quero chegar onde o meu objetivo. Porque na época da década de terceira para setenta, nós sabemos que a ditadura militar foi um país, foi uma ditadura que caçou o povo, o mesmo político, enfim, meu pai Celso Aquino de Beiros, e ele ficando preso ali na cidade de Juiz de Fora, por dois anos e meio, e minha mãe, marido Luz Alves Cordeiro, esposa, Celso Aquino de Beiros, passando muitas dificuldades, muita luta, foi meu pai ficou preso por dois anos e meio. Ali, quando nós fizemos o estado do baile na cidade de Juiz de Fora, eu lembro que eu ia ter um tosinha, que minha mãe não tinha dinheiro para bancar ônibus, e nós perseguimos pela direita militar, e nós passamos com muitas dificuldades, e elas ficam até bom, as pessoas que podiam ajudar, não ajudavam, e aquelas que queriam ajudar, não podiam ajudar. Eu lembro de visitar meu pai em Juiz de Fora, eu tinha que ir dentro, nos pés da minha mãe, no banco do Cusquim e meu tio, todo mês, para visitar meu pai em Juiz de Fora, isso por dois anos e meio. Eu tinha sete anos de idade, e às vezes minha mãe ia na mulher de caminhão até Juiz de Fora para visitar meu pai. O meu pai ficou dois anos e meio ali, ditador militar, sofrendo, e depois ele veio, junto com a anistia política, veio a ser um vereador, que foi uma votação suprema do povo, levando ele a ser a tomar de Divinópolis, um vereador, juntamente com ele, dois vereadores, que nunca mais o PT fez esse Divinópolis, nunca mais, eu acho que nunca mais vai fazer esse Divinópolis, um homem, trazer mais dois vereadores junto com ele do PT, e depois, no segundo mandato, com a morte do nosso amigo cidadão Mandioca, ele veio ser vereador, mas um mandato. Eu venho nesse chão para lá, porque a minha família hoje está passando muitas dificuldades. Minha mãe hoje é uma pessoa de diabetes, que é uma pessoa que sobrevive de remédios, e ela recebe um salário mínimo somente pelo INPS. E na ditadura militar, quando a minha mãe sofreu ali, o sofrimento que eu fiz, meu pai, minha família, minha irmã, Patrícia, nós sofremos muito. E depois veio a anistia, e da anistia veio aí um reconhecimento pelos ex-iniciados, que tomou um valor para um processo, onde meu pai teve um processo em Brasília. E esse processo em Brasília, ele tinha um valor expulado para receber o processo no nome de Celso Aquino Ribeiro. Mas uma pessoa, com o nome de Eloísa Helena de Santos, que não tem o nome de Eloísa Aquino Ribeiro, que já ia uma coisa errada, ela foi lá em Brasília recebendo esse dinheiro e não repassando para os filhos. Então, o que eu achei mais difícil para nós, pensar que a minha mãe viveu, os anos do meu pai, sofrendo, depois, passados tantos anos, agora é fácil falar de política, porque o regime hoje é diferente, mas naquele tempo, muitos já conhecem o regime como era, falar de política, aquele tempo era duro, era preso, porque nós estávamos com quantos políticos que aí é preso mesmo, e mais entrando no meio da ditadura, aí que aí é preso mesmo. E hoje, outra pessoa vai ali e recebe, e fala que nós não temos o direito de receber o dinheiro. Eu estou pedindo ajuda para os vereadores, porque a minha mãe, hoje é uma pessoa que é necessária de remédio, sofreu muitos anos, e vem sofrendo, e hoje outra pessoa chega ali e fala que nós não temos o direito, chamando de vagabundo, me colocando em baixo escalão, porque eu, devido à situação da resistência política, eu fui usar de drogas, e no poder do nosso Jesus Cristo, eu sou um homem liberto, não uso mais drogas, eu desajudo as pessoas que usam drogas, com muitas pessoas, até desde a Santa Marca aqui, eu venho ajudar, sair da droga, eu sou um combate, não falando de religião, um combate contra as drogas, porque eu fui um usuário, e só no poder do Jesus Cristo, eu fui sair dela. E aí eu vim me chamar de vagabundo, sem vergonha, vim trabalhar, aonde eu vim atrás, com um direito que é nosso, e pedindo aos seus vereadores, aqui as pessoas que me escutam, que me veem agora na televisão, os políticos, que vão se ajudar a nós lá em Brasília, que nós não aguentamos mais, a minha família faz dificuldade aqui, nessa cidade aqui, a gente não tem um trabalho digno, porque, devido ao seu usuário, fui usar de drogas, a minha pessoa, a minha moral foi muito apagada, uma vez até então fui preso, o delegado perguntou para mim, até quanto tempo eu usava drogas, eu falei que era um ano de falar mentira, ele falou assim, então, um ano de usar de drogas, cinco anos de perder sua vida, eu vejo cinco anos, porque você perde a moral, dignidade, honestidade, amigos, você reconstituir, isso é muito difícil, então hoje eu tenho filhos, tenho um filho de 26 anos, tenho uma filha de 28 anos, tenho uma filha de 22 anos, tenho uma filha de 24 anos, bastante dificuldade mesmo, precisando até mesmo a gente, às vezes, eu tive milhares algumas vezes, até mesmo que na comarca aqui, da câmara aqui, muitas vezes eu uso aqui o telefone da comarca, para fazer algumas ligações, lá para Brasília, para pedir recursos, lá para o deputado, porque o Lula, ele era amigo do meu pai, ele deu um, que eu tive aqui, que deu assim, uma garantia de alguma coisa, me ajudaram, não ajudou em nada, o Beto Couto só teve, só falando, falou, não ajudou em nada, o Beto Couto foi só conversa criada para mim, não ajudou em nada, então eu estou pedindo os vereadores aqui, meus amigos que estão aqui, alguns vereadores, eles são meus amigos, pedindo para ajudar, porque a situação está difícil para nós, entendeu? A minha família faz um momento difícil mesmo dentro da cidade, às vezes eu tenho vontade até de mudar da cidade, procurar outros lugares para morar, procurar outros lugares no campo aberto, mas eu penso, aonde eu nasci, aonde eu tenho amigos, eu acho que aqui eu tinha um lugar, assim, que eu pedi uma dignidade para eu sobreviver e ajudar a minha família, é isso que eu peço hoje, aqueles que me ouvem, escutam, que possam estar me ajudando nesse nosso caminhão, eu agradeço a oportunidade.